Véi, você que tá assistindo esse vídeo aí agora, quer ganhar um novo Estobopasse do Estobogás, deixa o like nesse vídeo aí agora e se inscreva no canal e comenta o seu ideia. Novas ofertas exclusivas, é isso mesmo rapaziada, o nosso Estobogás tá cheio de coisa boa rapaziada. Eu já vou entrar aqui na loja pra mostrar a vocês e ó isso daqui, super ruleta da sorte. Mano, tem uma nova skin de graça aqui nessa roleta, tem essa roleta também nova, tem essa roleta de música eletrônica, tem essa roleta... Mano, tem muita coisa aqui, roleta festival, mano, tem muita coisa tropa. Mas se você vir pro lado tropa, olha essas ofertas que tem aqui ó, tem muita, muita oferta boa rapaziada. Porra Rex, como é que eu faço pra pegar essa flecha tropa? Vocês vai ter que comprar gemas, véi. É, é, infelizmente vai ter que comprar ó, com 17,50 reais você consegue uma flecha. E aí dá pra você resgatar o que? Essa skin, 400 gemas ou 150 ficha ou 1000... Ah, esse daqui, fogo de artifício né? Aí você vai escolher aí rapaziada ó, de 70 reais vem 6, isso daqui é muito bom. De 70, 26 flecha, de 70, outro de 70 vem 6, de 52 vem 4, de 28 vem 2. E aí véi, vocês fazem o que quiser. Então tropa, comenta seu nick aí véi, pra eu tá escolhendo algum de vocês pra tá dando esses pacotes aqui pra vocês resgatar essas recompensas aqui de flecha né tropa? Comenta quem quer flecha aí, digita 1 ó. Eu vou tá girando aqui na minha roda da sorte, pra ver se vai trazer sorte, vou ganhar essa nova skin nova do estômago. Ai, será que vai vir ela véi? Tô sentindo, tô sentindo rapaziada. Calma, calma, mais um pouquinho pular. É, 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 10 gemas aqui. Vamos entrar aqui no nosso passe, vamos desbloquear as coisas aqui ó rapaziada. Que tem muita coisa que eu não desbloqueei. O bom que quando eu for comprar o passe, é só resgatar rapaziada. Então vamos desbloquear aqui, e é porque eu ganho essas coisas de graça aqui ó. Essas coisas aqui de baixo ó. 15, beleza, 15 fragmentos, deu bom demais. Ok, tá baratinho? Então eu tenho gemas, eu vou resgatar tudo ó. 15 fichas, ganhei ele aqui, beleza, tô feliz. Bora pegar as passeadas, bora pegar tudo aqui, minha família. Pegada, opa, gostei tropa, pegada. Opa, roleta tropa, roleta é bom, porque eu preciso de skin pra deixar minha conta gemadona com todas as skins desse jogo véi. Ó, não pode ser duplicada. Hum, vai ser duplicada tropa. Eu só tenho um... Vixe tropa, sabia? Aquela skin eu tenho véi. Ah tropa, pensei que ia ganhar uma skin que não ia ser duplicada, minha família. Meu Deus do céu véi. Vamos girar nessa roleta aqui ó, roleta festival. Vamos dar um giruzinho aqui, vai. Vem, 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 vem fragmento alto, fragmento alto. Vem fragmento alto, por favor, por favor rapaziada. Por favor, calma pro lado e... Ó, é quatro. Quatro fragmentos só. Foi muito ruim véi. Ó, eu tenho muita skin aqui na minha conta, só que ainda falta muita skin que eu não ganhei nesse jogo véi. Então vamos tentar ganhar nessa roleta aqui de visual comum. Tem muita skin ainda que eu não peguei nessa roleta aqui tropa. Então vamos dar aqui ó, dois giruzinho aqui de boa. Vamos ver se vai vir skin que eu não tenho. Vai, se não vir skin que eu não tenho eu já vou ficar muito feliz. Ó, boa. Gostei tropa, gostei. É disso. Boa, não foi duplicado? Já tô feliz, não importa. Já tô felizão véi. Calma, calma. Outra skin, será? Será? Outra skin... Opa, deu bom tropa. Duas novas skins na minha continha tropa. É isso. Último giro. Será que vai vir outra? Outra que não seja duplicada pra ser a terceira rapaz? Calma, 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 calma. Mais um pouquinho pro lado. Ó, essa daqui eu acho que eu não tenho. Hum, duplicada tropa. Vixe véi. Bora rapaziada, entrei aqui no evento Block Dirt Infinito. Pra usar, pra testar essa nova skin né tropa. Caraca tropa, que skin da hora. Nossa, é pequenininho tropa. É impressão minha. Que isso, até muito estranho. É um robô. Que isso véi. Amei essa skin tropa. Amei muito véi. Caraca, e ela não é pesada? Nossa, gostei muito tropa. Eita, soltei aqui. Cê viu? Todo mundo foi longe. Ah, não fica perto de mim não, vô. Não fica perto de mim não. Senão eu vou usar aqui. Não. Quase, quase, quase. Calma, quase. Foi quase aqui, viu. Eu vou usar. Eu vou usar. Calma. Opa. Boa, deu bom. Deu bom. Calma. Vou pular esse daqui, eu uso. Agora. Ah. Bora ficar invisível, pra ninguém ver a gente. Pra atrapalhar. Boa. É disso que eu tô falando tropa. Jogabilidade. Boa, boa, boa. Boa. Nossa. Boa, rapaziada. Qualificado. Bora, rapaziada. Round 2 aqui, véi. Isso vai dar bom. Boa, pulei aqui. Tô jogando bem, tô jogando bem. Curti muito essa skin. Nossa, muito, muito legal, véi. Nossa, viciei, tropa. Só vou usar essa skin agora, do Mr. Beast. Rapaz. Soltei errado, tropa. Soltei errado. Tem que aprender a usar isso daqui, ó. Vou soltar aqui, reto. Vamos pular aqui. Ah, não. Não, não. Boa. Consegui voltar. Ai, não derrubei ninguém. Meu Deus, eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim, rapaziada. Aqui, de boa. Pum. Beleza. Derrubei. Derrubei ali. Nossa. Nossa, voltei de novo. Meu Deus, tropa. Como assim? Como assim? Ai, errei. Calma. Tô na onda 11 já, viu? Boa, rapaziada. Que vença o melhor, rapaziada. Meu Deus do céu. Agora que vença o melhor, viu? Nossa. Bora, bora. Será que o povo tá pensando que eu sou o Mr. Beast mesmo? Tropa. E aí, tá deixando eu ganhar? Meu Deus do céu. Será? Não sei, né? Toma, rapaz. Aqui é o Mr. Beast, família. Aqui é o Mr. Beast. Boa, tô invisível. Ai, quase. Apertei no botão errado aqui. Calma, agora eu tô invisível. Boa. Boa. É isso. Passa aqui no meio. Boa. 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 Já foi um de F, viu? Nossa. Boa. Passei. Deu bom. Deu bom. Calma, calma, calma. Vou se concentrar aqui, viu? Concentra, rex. Se concentra, rex. Boa. Passei. Tranquilão. Passei de novo. Beleza. Preciso derrubar a tropa. Boa. Calma, preciso... Boa. Calma, calma, calma. Calma. Perdi, tropa. Segundo round. Reblock death. Lendário. Ixi. Esse lendário aqui é bizarro. Onda 1. Onda 2. Onda 3. Olha lá. Uma espátula no meio da fusta, rapaz. Oxe. Toma. Fica parado aí, vai. Agora só estou ameaçando, rapaziada. Com o emote aqui. Ficou na minha frente, velho. Vai ser só isso. Toma. Derrubei. Pula aqui. Não, 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 não. Nossa, rapaziada. Quase eu fui de F. Por pouco, viu? Opa. Não. Ó, o primeiro mapa aqui do evento é o block death. Nossa, logo nesse mapa aqui. Ok, bora tentar, né? Ok, fica na minha frente. Vou fazer isso daqui, ó. Ai, errei, velho. Não, blaze death, tropa. É o blaze death. Opa. Pula aqui. Opa, tudo ok. Tudo certo. Tudo tranquilinho. Calma. Aqui. Nossa, quase eu fui de F, tropa. Nossa, o mapa do boot. Vixi. Esses robinzinhos aqui, esses boot aqui é complicado, velho. Tocou, já foi. Se ele tocar em você, já foi. Ai. Toma. Com mais espátula aí. Vem no oi. Nossa, ninguém foi de F ainda. Que isso. Toma. Ai, morri agora. Toma. Nossa. Meu Deus. Quase. Passou de raspão. Ai. Só falta mais um. Mais um pra eu ganhar. Ai, boa. Drops pro vídeo, velho. Se você gostou, deixe o seu like aí. Se inscreva no canal. E falo, valeu. Fui. 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 Fui.